Música Feche os seus olhos Durma tranquilamente Meu amor Eu estou contigo Dorme sem medo Deixe as angústias desta vida Todas em minhas mãos Eu cuido de você Prometo aqui ficar Não se preocupe mais Guerras Tempestades Não serão Não serão Dores ou maldade Não serão Não serão capazes De te machucar Não serão capazes De nos derrotar Todas as vezes Que o sofrimento Te fizer chorar Não se esqueça Não se esqueça Eu estou contigo Dores ou maldade Não serão Não serão capazes De te machucar Não serão capazes De nos derrotar Eles nunca serão capazes Temporais Temporais Não nos assustam mais Não pensamentos Eu nunca serão capazes Eu nunca serão capazes Temporais Temporais Nevering Não nos assustam mais Eu nunca serão capazes Temporais Não nos assustam mais Eu nunca serão capazes Eu vou aqui ficar Não se preocupe mais Guerras, tempestades Dores ou maldade Não serão Nunca serão capazes De nos derrotar Não serão capazes Dores ou maldade Não serão capazes Dores ou maldade Não serão capazes Dores ou maldade A CIDADE NO BRASIL